Bom pessoal, vou mostrar para vocês esses FDK do iPhone, iPhone 5, 5C e 5S, queria mostrar para vocês a diferença do iPhone 4, que esses daqui por exemplo eles tem o conector do fone de ouvido e a antena da antena GCM, que é o que vai dar sinal da operadora. Todos esses FDK aqui, eles tem as mesmas funções, aqui como eu expliquei para vocês, o conector do fone de ouvido, aqui eu faria o contato com o botão home, o iPhone 5 é a mesma coisa, o iPhone 5C seria esse, contato do botão home e aqui seria, no caso do iPhone 5C, contato com o Touching, certo? Além disso, ele vai ter o microfone que está aqui em baixo, esse seria o microfone, aqui seria o microfone do 5C e o microfone do 5S, aqui vocês vão ver a antena GSM e outra questão também é o contato com o alto-falante, que são esses dois, vocês estão vendo aqui, aqui seria o 5C e o 5S, esse daqui é o 5, desculpa, e o 5C e 5S, aqui estão os contatos que estão em diferentes lugares que o iPhone 5. O conector dele vocês vão ver que é diferente, não vale conectar um conector do 5 no 5C, vocês estão vendo aqui o tamanho diferente, portanto não faria sentido tentar usar o mesmo, e depois a parte mais importante que é o conector carga, aqui estão os três iguais, aqui e aqui. Uma coisa bastante legal na hora de fazer a manutenção, que vocês prestaram atenção, caso vocês poderem fazer isso, é prestar atenção na cor, porque se o iPhone for branco, então vamos utilizar um flete de carga branco, se ele for preto, vamos utilizar um flete de carga preto, porque no conector aqui, vocês estão vendo que é diferente, no conector do fone e do conector do flete de carga, então utilizem a cor correta, se eu colocar um preto no branco não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, só que visivelmente vai aparecer essa corzinha aqui preta ou branca, então ficaria meio estranho, apesar que o pessoal nem percebe isso, mas é só para explicar para vocês. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL